Galera, foi tipo o dia 1 de ontem que eu trouxe um vídeo falando que Elder Ring era o jogo mais premiado do ano e que eu achava que não ia passar o The Last of Us porque tinha bastante prêmio em espaço. Só que eu não contava que ainda tinha diversos prêmios de jogos do ano que eram feitos nessa época de transição do ano e a lista ainda foi atualizada. E acabou que o Elder Ring passou o The Last of Us Parte 2 como o jogo mais premiado da história. O Elder Ring ganhou 281 prêmios e 43 prêmios de escolha de eleitores, que são aqueles prêmios que os eleitores votam, dando no total de 324 prêmios. E o The Last of Us estava até então com 322 e o Elder Ring passou por 2. E inclusive deve passar porque eu acho que ainda deve ter mais premiações ainda. mesmo sendo 2023 ainda tem premiações para 2022 de sites menores, acredito eu. Vamos comentar sobre isso, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então né, vocês sabem que eu falo aqui que esse negócio de prêmio é só para a gente vangloriar o jogo que a gente gosta mesmo. Porque isso não vai mudar a qualidade do jogo, isso não vai mudar o preço do jogo. Você não vai ganhar nada com isso, eu não vou ganhar nada com isso, tá? Mas é uma coisa interessante da gente se analisar em si, sabe? Não importa, por exemplo, se The Last of Us Part II era o jogo mais premiado, isso não quer dizer que ele tem que ser meu jogo favorito, ele nem é o meu jogo favorito, embora eu goste. Mas o interessante é a gente ver o Elder Ring em si, como o Elder Ring chegou a isso e como é muito interessante ver tudo isso, principalmente a maioria aqui do canal que acompanha aqui de perto, acompanha tudo que a gente fala sobre os projetos, as criações, a From Software, o estúdio, o Miyazaki em si. É muito interessante ver onde o cara chegou em um período de tempo curto de certa forma, né? É muito interessante a gente ver isso. Por quê? O The Last of Us Part II, cara, ele é um jogo queridinho demais, muito queridinho. Tanto pelos jogadores, teve a galera ali, né, que dividiu um pouco as opiniões, mas, no geral, ele é um jogo muito querido pela mídia, no geral. No geral. Então, é meio inconcebível a gente achar que o Elder Ring passaria o The Last of Us. Inclusive, é interessante pra gente ver, porque a galera acha que sempre que a mídia sempre dá prêmios pra Sony, por exemplo. E aqui tá um caso de que, não, cara, é só um jogo ser bom mesmo e ele vai ultrapassar, provavelmente. Eu gosto que ambos eles tiveram competições parecidas, né? Embora o God of War talvez seja um título de muito peso, talvez até um pesinho um pouco maior, tinha a questão de que o jogo não era tanta novidade assim, tá? Niko The Last of Us tinha competidores como o Hades e Ghost of Tsushima. Então, até comentei no outro vídeo que eu achei que foi uma competição justa pra ambos. Ambos tinham títulos em quase mesma qualidade e quantidade, sabe? Então, foi interessante, inclusive, também. Mas é muito legal a gente ver como a FromSoftware chegou nisso, né? Porque a FromSoftware, ela é um estúdio relativamente pequeno, né? Tá crescendo agora, talvez cresça mais com o Elder Ring. Mas ainda assim, querendo ou não, é um estúdio relativamente pequeno. E que basicamente começou a crescer, começou a dar uns passos pro degrau em 2009, mas foi mais em 2011 com o Derek Sousa, foi quando o negócio se popularizou mesmo, né? O Demon quase ninguém conhecia, era um jogo muito, muito, muito nichado. E aí, é muito legal ver como a FromSoftware e o Miyazaki ainda fazem jogos por amor, fazem jogos do jeito que eles querem fazer. O próprio Miyazaki cansa de falar essa entrevista. A gente quer continuar fazendo jogos do jeito que a gente quer fazer. E não só isso é uma recompensa por Elder Ring, como também uma recompensa por quase mudar o padrão de alguns jogos da indústria. O gênero Souls-like, embora ele não tenha inventado nada, ele seja uma junção de vários elementos colocados de uma forma harmônica, como eu gosto de definir, né? Ele, querendo ou não, ele... Cara, ele incentivou muitos jogos da indústria. Muitos jogos, querendo ou não, pegaram uma inspiração em certas partes, um combate mais cadenciado, um estilo de combate, que às vezes a empresa nem teve a ideia de copiar. Às vezes é algo que vai automático, por inspiração mesmo, por força do hábito. Outras, a gente acusa lá, ah, olha, se inspirou em Dark Souls, às vezes também não se inspirou. Mas a gente consegue ver o punhado de jogos Souls-like que começaram a vir com influência deste subgênero, cara. E aqui está, mais ou menos, a recompensa máxima agora da FromSoftware. A FromSoftware, ela tem se provado uma empresa que sempre que ela tenta ir ali e adicionar coisas novas nos seus jogos, foi o Sekiro, né? Que foi uma mudança pra franquia ainda mantendo o gênero, mas foi uma boa mudança. A Wondering, que foi uma mudança na sua estrutura total de mundo, que é uma grande mudança. E como ela consegue fazer isso muito bem, como ela consegue fazer isso sendo infinitamente mais pobre que empresas como Ubisoft, por exemplo, com a própria Sony. E como ela consegue fazer isso e superar, se superar cada vez mais, sabe? O legal pra mim, desses prêmios de Vs-feirões, é isso. Como ela conseguiu cair, sendo um jogo muito de nicho, cair tanto no gosto do povo, tá? Cair, sair tanto da bolha, assim, fazendo um mundo aberto maravilhoso. Um mundo aberto que te instiga a explorar, que você gosta de explorar, que você acorda no dia seguinte pensando em explorar. Cada canto é um segredo, uma coisa. Fala o que é isso, o que é aquilo, dá pra voltar aqui depois, depois eu vejo isso aqui. E o jogo não te fala muito o que é, você não abre aquele mapa e é 50 pontinhos na tela. Eu até confesso que eu fiquei meio enjoado de alguns mundos abertos depois de Outer Ring, cara. Isso aconteceu, né? Eu precisava de uma renovada, eu jogava, eu jogo muitos jogos de mundo aberto, mas eu precisava de uma renovada, de não abrir o mapa e ter 500 pontos. Ah, aqui tem coxa, ali tem coxa, aqui tem coxa. Pô, e você só olhar o desenho do mapa e falar, ó, esse desenho aqui no mapa, tipo, o desenho mesmo do mapa, né? Como aquele desenho à mão do mapa. Pô, tem um pontinho diferente aqui, deve ser alguma coisa. E você vai ali. Nossa, isso me deu uma sensação de, pô, sabe como você tá... Eu não sei a galera que nasceu mais cedo, mas lembra quando você viajava, mano, você não tinha celular com GPS e abria aquele mapa gigante e você tentava se achar, pô, eu devo estar por aqui, eu vou por ali. Me deu uma sensação de explorador, cara, esse mapa de Outer Ring. Eu achei muito legal. Então, foi uma sacada muito boa da From Software, né? E, pra mim, é totalmente merecido esse prêmio, tá? O God of War é um jogo excelente e é um competidor muito grande, né? E foi um dos meus jogos favoritos do ano. Ele só perdeu também pro Outer Ring. Mas, não dava, cara. Eu acho que não dava esse ano pro God porque ele não se inovou bastante. Ele não era obrigado a se inovar, inclusive, tá? Eu canso de contar isso aqui. Era pra ser uma sequência. Os prêmios que ele merecia ganhar, ele ganhou em 2018. Essa é a minha visão. E agora, ele só finaliza aquela saga ali maravilhosa com chave de ouro, inclusive. Outer Ring, não, né, cara? Outer Ring, ele era um jogo novo, né? Por mais que ele tenha muitos elementos souls, como vários outros jogos que lançam também tem agora elementos souls, o mundo aberto dele era grande novidade, como eu canso de mencionar aqui. Então, é maravilhoso explorar Outer Ring. É um jogo que acho que vai demorar, talvez, a ser superado no quesito, assim, mundo aberto, tá? E, enfim, eu espero que, com o Outer Ring, outros jogos se inspirem nesse modelo de mundo aberto. Porque eu gostei muito dessa forma de explorar, né? E eu falo assim, não só empresas indies, né? Porque as empresas indies que mais se empenham nisso e se inspirar nessas faradas. Eu queria ver muito empresas grandes criando IPs novas de mundo aberto. Sei lá, ou até um Assassin's Creed, se quisesse fazer isso. Não sei se faria, né? Porque talvez o público não gostasse. Mas eu gostaria muito de ver um mundo aberto bom de explorar dessa forma, sabe? Com o Dungeon, sempre um boge recompensa. É muito diferente o que Outer Ring fez. Era um negócio que eu sentia muita falta desde o Skyrim e ele conseguiu fazer, pra mim, melhor que o Skyrim, sabe? Enfim, Outer Ring é muito maravilhoso. Superou The Last of Us. Mas, meus queridos, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um beijo, um abraço, um beijo, até a próxima e tchau.